Faremos um bolo à toa agora. Confesso que foi o Arthur que picou a cenoura e se cascou não fui eu, mas tudo bem. Meia xícara de óleo. Quatro ó... A gente tem que deixar cair casca nenhuma, né? Quatro ó... Colocamos o açúcar. Meu Deus! Farinha. Gente, eu fui provar, não tava muito bom, aí eu falei, eu acho que falta açúcar. O Arthur falou, acho que falta farinha. A gente vai descobrir. Ai, o que que eu fiz? Pus açúcar e colou demais. Vai dar certo, vai dar certo. Eu acho que não vai dar certo. Vocês não acreditam, a gente colocou na forma, só que a gente esqueceu de untar, teve que tirar tudo. Vai ter que lavar, untar e vambar. Agora sim. Agora sim. Compeiteira, boleira. Por mim é de coração, vamos ver como é que vai ficar. E deu certo. Na verdade a gente tem que provar. É, deu certo visualmente. Agora o gosto, gente, vocês estão querendo demais, né? E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva-se aqui no canal. E se inscreva-se no canal. E se inscreva-se no canal. E se inscreva.